Pessoal, então, boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos nessa aula. Nós estamos aqui na terceira semana, onde nós temos que entender um pouquinho dos conceitos, o conceito de rumo e também o conceito de azimuth. Precisamos entender esse conceito, porque esse conceito é importante para a topografia. E se você for trabalhar, não sei se eu já falei isso nas outras videoaulas, se você for trabalhar hoje com topografia, você vai trabalhar com a tecnologia diferente da que eu posso proporcionar em um curso técnico em agropecuária. Vocês não vão trabalhar, por exemplo, com bússola. Vocês não vão medir o azimuth de um alinhamento, que nós vamos ter esse entendimento um pouquinho mais à frente, com uma bússola. Vocês vão utilizar equipamentos mais modernos, tipo GPS, que também podem medir essa direção, que rumo e azimuth são medidas de direção. Está certo? Mas o conceito em si de rumo e azimuth é universal, ele é o mesmo. Se você determina um rumo com o GPS, digamos assim, mais moderno do mundo, o conceito é o mesmo do que você mediu o rumo com o azimuth, com uma bússola Brunton, que é o que eu trabalho nas aulas de topografia, para dar o entendimento básico para vocês nas aulas práticas. Está certo? Só que antes de a gente entrar precisamente nesse conceito de rumo e azimuth, e aí tem uns cálculos que a gente faz, e a gente precisa utilizar bem a calculadora científica, que nos ajuda a fazer esses cálculos, a gente precisa ter um entendimento antes do que é polo norte e polo sul, norte geográfico, sul geográfico, declinação magnética, também a gente precisa ter um pouquinho desse entendimento. Está certo? Então vamos ver o que a gente pode aprender aqui, que vai nos levar a esses dois conceitos, de rumo e azimuth. Então eu vou conceituar um pouquinho mais à frente, tá bom? Vamos em frente aqui. Pessoal, a gente precisa entender o que é o norte geográfico. Vocês já ouviram falar. Polo norte, polo sul. São continentes geográficos localizados nos polos do planeta. O que é o polo? Eu vou mostrar o polo aqui. Eu acho que uma outra figura fica mais interessante do que essa. Por exemplo, aqui. Veja que tem essa linha, essa linha vermelha, nós chamamos, essa linha divide o planeta em dois hemisférios, em duas bandas, tá? Uma hemisféria, essa banda aqui de cima, nós chamamos de hemisfério norte e essa banda aqui de baixo nós chamamos de hemisfério sul, tá bom? E essa linha que divide o planeta exatamente ao meio, nós chamamos ela de linha do Equador, tá certo? A linha do Equador, tá? Essa linha azul que você está vendo aqui, eu não sei se no celular, eu não sei qual aparelho você está assistindo, se for na tela de computador, dá para você visualizar bem essa diferença de cor. Aqui tem uma linha, essa linha aqui na vertical, ela é azul, né? Nós vamos chamar ela de, essas linhas são chamadas de meridianos, todas essas linhas na vertical são chamadas de meridianos, tá? São as linhas verticais azuis, né? Na verdade só tem essa azul aqui, que eu acredito que aqui no desenho está indicando o meridiano de Greenwich, Greenwich, que é o meridiano zero, né? Quando a gente, eu não sei se vai dar tempo a gente ver um pouco sobre coordenadas geográficas, tá pessoal? Seria até bom, mas quando a gente estiver falando sobre coordenadas geográficas, eu trabalho isso com vocês nas aulas práticas, né? Quando a gente está trabalhando, tendo aula com GPS, nós trabalhamos com meridianos, trabalhamos com paralelos, né? Que são essas linhas horizontais, né? Aqui, todas essas linhas horizontais aqui são chamadas de paralelos, todas essas linhas verticais são chamadas de meridiano. Só que existe um paralelo, que é dado a ele um valor, né? Angular, que é chamado linha de Equador, que é zero, zero grau. Então quando você mede, por exemplo, a latitude de um local, né? Você está medindo a diferença angular com relação a essa linha aqui, essa linha vermelha. O entendimento é melhor quando eu estiver mostrando outras seguras, né? Que vai dar um entendimento do que é uma coordenada geográfica. Quando você está medindo, por exemplo, a longitude, né? Porque latitude e longitude são duas medidas de posição, tá? Duas medidas de posição. Por exemplo, o Rio Grande do Norte está localizado no hemisfério sul, né? Vamos supor que o Parnamirim fosse aqui, pronto. Não, Macaíba, pronto. Macaíba é nesse ponto aqui. Então esse ponto aqui, ele tem uma diferença angular com relação a essa linha azul, que eu chamo de longitude, e tem uma diferença angular, ou um ângulo, né? Com relação a essa linha vermelha, que eu chamo de latitude. Então latitude e longitude são duas medidas, né? E se faz, que ajuda a localizar a posição de um determinado ponto. A latitude é medida a partir da linha de Equador, essa linha vermelha, né? E a longitude é medida a partir dessa linha azul, que é o meridiano, né? O meridiano de Greenwich, né? Que, na verdade, qualquer ponto que estiver em cima desse meridiano, a longitude dele vai ser zero. Qualquer ponto que estiver em cima dessa linha vermelha, que é a linha de Equador, né? A latitude vai ser zero, né? Aí se eu desloco pra direita e pra esquerda, a latitude vai sendo, a longitude vai sendo oeste ou leste, né? Leste pra direita e oeste pra esquerda desse meridiano, né? Ou você diz também que a latitude vai ser sul, se ela estiver abaixo da linha de Equador, ou norte, se ela estiver acima da linha de Equador. Mas eu não quero que vocês se preocupem agora com questão de coordenada geográfica. No momento, eu só quero que vocês entendam o seguinte. Vamos entender o que é esse norte geográfico. Essa região aqui, ó, do nosso planeta, tá? É chamada de polo, né? Polo geográfico. Polo norte geográfico. Essa região aqui. A região aqui de baixo, que o desenho não mostra, é o polo sul. Então, o nosso planeta tem dois polos. Os polos, pessoal, tem um conceito, eu não sei se eu coloquei aqui esse conceito, um conceito que ele vai conceituar o norte geográfico, mas com relação ao eixo, né? O eixo, né, que a gente considera do planeta, é como se o tivesse, digamos assim, passando, né, atravessando do centro desse polo aqui até o centro do outro polo. Do outro polo, um eixo, tá? Como se fosse uma vara, digamos assim, uma vara enorme, passando aqui no centro do planeta e o nosso planeta girando em torno desse eixo. Então, ele é chamado eixo do nosso planeta. É essa direção aqui, ó, que vai do norte, de norte a sul, né? Do polo norte até o polo sul geográfico. Tá certo? Então, isso é chamado de eixo. A Terra, ah, tá aqui, ó, a Terra gira sobre os polos geográficos norte e sul. A Terra, ele gira, nesse sentido aqui, tá? Sobre os polos norte e sul. É como se tivesse um eixo nessa direção do polo norte pro polo sul e essa bola estivesse girando em torno desse eixo. Tá bom? Claro que esse eixo é imaginário, né, pessoal? Ele é imaginário. Os polos geográficos norte e sul são onde as linhas de longitude... Eu falei pra vocês que a longitude é uma medição, né, angular, tomando como referência essa linha aqui que é chamada de meridiano, de Greenwich, que é a longitude zero, tá? Então, mas vamos esquecer um pouquinho agora esse negócio de coordenada geográfica. Não se preocupa com isso, não. Eu só quero que você entenda, ó. Essas linhas verticais são os meridianos e as linhas aqui, né, na horizontal, são os paralelos. Isso aí você tem que entender agora. Tem que fixar esse conceito na cabeça. Tá bom? Então, os polos geográficos, né, que é o norte, aqui, ó, e o sul, não dá pra ver no desenho, mas tá aqui por baixo, são onde as linhas de longitude, ou os meridianos, convergem. O autor colocou aqui, convergem para o norte, mas convergem também para o sul, né? Ou seja, tá vendo essa linha de meridiano aqui, ó, converge para o norte, mas também tá convergendo para o sul, né? Ó, toda linha de meridiano, que é essas linhas aqui, que também são linhas imaginárias, né, pessoal? Interessante a ciência, né? As linhas imaginárias, né, o homem cria uma medida de posicionamento, isso já era usado desde, por exemplo, eu acredito que era usado até antes, né? Mas, por exemplo, na época de Cristóvão Colombo, quando ele veio para cá, ele já sabia o que era meridiano, o que era latitude e longitude, ele já sabia disso aí, tá? Os meridianos, ele já tinha conhecimento disso. O que eu acho interessante é que são linhas imaginárias, mas que o homem utiliza essas linhas para fazer as suas medições de posicionamento. Então, o norte geográfico, ou o sul, né, o geográfico que tá aqui embaixo, o norte geográfico, são pontos onde as linhas, né, de longitude, ou os meridianos, se convergem, tá? Então, essa posição aqui, cadê o cursor, tá? Opa, tá aqui. Essa posição aqui é chamada polo geográfico, norte ou norte geográfico, e essa que tá aqui embaixo, o sul geográfico, tá? O sul geográfico, tá ok? O polo sul, que é esse aqui de baixo, fica uma massa continental conhecida como Antártica. Então, Antártica está aqui, o continente gelado, né, localiza-se aqui. Mas qual é a diferença entre norte magnético e o norte geográfico? E o que é, né, declinação magnética, que é um conceito que você precisa entender um pouquinho, embora eu não vou dar muita cobrança em vocês, eu não vou pedir muita cobrança com relação à declinação magnética. Eu acho chato, os cálculos relacionados à declinação magnética, eu acho bem chatos, e tem cálculos bem difíceis, tá? Eu não gostaria de abordar nesse formato de aula aqui. Eu acho um pouco mais complicadinho pra vocês. Mas tudo bem, a gente vai ter uma ideia do que é essa declinação magnética, talvez até resolver um ou dois exemplos aí. Tá bom? Então, olha, o entendimento de meridianos, como eu já tinha falado, né, e paralelos é importante quando se estuda as coordenadas geográficas. Então, não estamos estudando agora coordenadas geográficas. Eu não sei se vai dar pra mim abordar, mas vamos ficar por enquanto apenas com esse entendimento de norte geográfico, sul geográfico, que está aqui por baixo, meridianos, paralelos, que são essas linhas na horizontal, linha do Equador, isso é importante, é uma linha que divide o planeta ao meio, né, em dois hemisférios, em duas bandas, que é o hemisfério norte, essa parte de cima, e o hemisfério sul, que é essa parte aqui de baixo. O Rio Grande do Norte todinho está localizado no hemisfério sul. E tem o meridiano de Greenwich, né, que é essa, representada aqui por essa linha azul. A linha do Equador, né, é onde se tem latitude zero, e o meridiano de Greenwich é onde se tem a longitude zero. Por enquanto, esse entendimento você precisa entender, embora eu ainda não tenha conhecimento ainda sobre o que é uma coordenada geográfica, tá bom? O que é latitude e longitude, que eu não vou entrar em muitos detalhes agora não, tá bom? Muito bem, vamos ver o que é que a gente consegue avançar aqui. Professor, eu não entendi, volta para o início, vê o que é que eu estou explicando sobre norte geográfico, sul geográfico, tá? Depois a gente vai entender um pouquinho mais à frente o que é essa declinação, e também, claro, rumo e azimuth, que são medidas de direção, tá? A gente vai entender um pouquinho mais nisso aí. Deixa eu só dar uma avançada aqui, pessoal. Avançada não, deixa eu adiantar aqui, né, passar os slides. A agulha da bússola, pessoal, não sei se vocês... Nós trabalhamos nas nossas aulas práticas com bússola Brunton, né, que é uma bússola... Eu acho uma bússola bem bacana. E aí nós trabalhamos com medições, né, de natureza prática, para a gente aprender a medir esse conceito, que eu vou dar um pouco mais à frente, de rumo e azimuth. E converter um no outro também, que é possível. Vocês vão ver isso um pouco mais à frente. Mas a agulha da bússola, que é uma agulha imantária, eu não sei se vocês sabem, né, o planeta Terra é um imã, tá? Se é um imã, então o planeta Terra exerce uma influência na direção de uma agulha, uma agulha mesmo, tá, imantada, tá? Exerce uma direção. Então, por exemplo, se você tiver uma bússola, essa agulha que nós chamamos, essa parte aqui que você está vendo, né, colorida, né, ela sempre vai ficar apontando para uma direção. É como se o planeta estivesse atraindo essa bússola e deixando ela justamente nessa direção. Na direção que a agulha indica, né, passa um meridiano ali, né, passa um meridiano, tá? Então a agulha da bússola apontará para a direção do Polo Norte Magnético, né, mas também para o Polo Norte Geográfico, né, mas eu gostaria já de dizer a vocês que o Polo Norte Geográfico e o Polo Norte Magnético, né, eles não coincidem, nem sempre, geralmente não se coincidem, né, a localização, né, é o que esse desenhozinho aqui, cadê, está querendo mostrar, ó, você tem um pontinho preto aqui, né, e ele indica o Norte Geográfico, o Norte Verdadeiro, é o centro, né, dessa região aqui, ó, dessa região circular que nós chamamos de Polo, o centro, nessa região aqui, está localizado em cima do eixo, né, numa ponta do eixo, lembra do eixo que eu falei de eixo de rotação? É como se tivesse um enorme, eu vou usar esse termo, mas é muito bacana, e também não existe esse termo, mas é como se tivesse um enorme, digamos assim, um posto, uma vara enorme aqui atravessando o planeta nesse sentido, e a Terra girasse em torno dele, tá certo? Claro que é imaginário, então esse é o Norte Geográfico, olha onde é que está o Polo Norte Magnético, ou o Norte Magnético, está aqui, ó, a esquerda dele, poderia estar à direita também, e poderia estar aqui, exatamente em cima, tem determinados momentos, né, que o Norte Magnético e o Norte Geográfico coincidem, mas geralmente eles estão separados, porque na verdade, o Norte Magnético, pessoal, ele fica oscilando para a direita e para a esquerda, tá? Para a direita e para a esquerda. Isso significa que uma bússola não aponta para o Norte Geográfico, essa diferença é chamada de declinação, não aponta nesse sentido, tá, pessoal? Porque a bússola aponta para o Norte Magnético, tudo bem, mas o Norte Geográfico está quase na mesma direção, a diferença de alguns graus. Essa diferença em graus aqui, que ela pode ser medida, é chamada de declinação magnética. Então, o que é essa declinação magnética? É uma diferença medida em graus entre o Norte Verdadeiro ou Geográfico e o Norte Magnético, tá? Porque o Norte Magnético, ele fica oscilando, tanto para a esquerda, como é o caso, ele está à esquerda do Norte Geográfico, mas ele poderia estar também à direita, ele poderia estar nesse lado aqui, o lado direito. Então, ele sofre essa oscilação, para lá e para cá. O Norte Geográfico, não. O Norte Geográfico, ele é fixo, tá? Então, preste atenção. Quando aqui está dizendo que isso significa que uma bússola não aponta para o Norte Geográfico, eu não estou querendo dizer que, na verdade, essa afirmação se refere ao seguinte, a bússola não aponta exatamente para o Norte Geográfico, aponta para o Norte Magnético, tá? Porque o Norte Geográfico, ele pode estar localizado à direita ou à esquerda, né, do Norte Magnético. Ou pode coincidir também, dependendo da época do ano, tá? Ou em um ano, né, em um ano qualquer aí, tá certo? Então, nesse momento, o que é que eu queria dizer para você? A bússola, ela aponta para o Norte Magnético, mas o Norte Geográfico está mais ou menos naquela direção. Claro, o Norte... Pronto. Nesse caso aqui, ó, você pode ver que essa agulha, ela está indicando, né, essa direção Norte... Aqui a agulha está indicando a direção Norte Magnético, é para cá, para cima. O Sul Magnético para cá. Beleza. O Norte Geográfico, professor, para onde é que fica? Olha, ou um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda, tá? Mas é nessa direção também, tá? Mas pode ser que ele esteja, o Norte Geográfico, à direita ou à esquerda, tá? Por quê? Porque essa linha Norte-Sul Magnética... A linha Norte-Sul Magnética, pessoal, é uma linha que é influenciada, né, a sua direção pela bússola. Ela é indicada pela bússola. Não é influenciada pela bússola. A bússola que é influenciada por ela, né? Então, assim, essa linha Norte-Sul Magnética, ela aponta para a bússola, aponta para a direção, né? Norte Magnético, tá certo? Mas o Norte Geográfico também está para cá. Só que ele pode estar localizado à direita ou pode estar à esquerda. Nesse caso aqui, o Norte Geográfico está à direita. Essa diferença angular aqui, pessoal, que ela é medida, ela se chama declinação magnética, que é a diferença entre, em graus, né, entre o Norte Verdadeiro e o Norte Magnético, tá certo? Então, é esse entendimento que eu quero que você dá. Então, a bússola que nós trabalhamos, ela costuma se dizer, a bússola sempre aponta para o Norte. Isso, sempre para o Norte Magnético. Mas o Norte Geográfico está naquela direção também, mas pode estar um pouquinho à direita ou um pouquinho à esquerda. Pronto, é esse entendimento que eu quero que vocês... Aqui já é um outro desenho mostrando, por exemplo, esse Norte Geográfico aqui, né, o Polo Norte, o Norte Geográfico, que é essa bolinha verde aqui que vocês estão vendo, ele sempre vai estar aí. Essa é a direção do Polo Geográfico. O Polo Norte Magnético, onde é que ele está aqui, ó? Está nessa região. Então, ele pode ficar oscilando para lá, para cá, tá certo? E interessante, né, o Norte Magnético se movimenta quilômetros por ano. Interessante isso, tá certo? Então, tem esses dois Norte aqui. O que é que vocês entendem? O Norte Magnético é a direção Norte apontada pela agulha de uma bússola. A agulha de uma bússola aponta para o Norte. Mas que Norte? Magnético. A agulha da bússola aponta para o Norte Geográfico? Geralmente não, mas é possível. Se estiver coincidindo, se a declinação magnética, que é a diferença em graus, né, entre o Norte Geográfico e o Norte Magnético, se a declinação magnética for zero. Se a declinação magnética for zero, né, o que é que significa? Que o Norte Geográfico e o Norte Magnético estão coincidindo aqui, ó. Tá bom? Tá certo? Muito bem. Outra coisa que eu quero que você já entenda também, esses pontos cardeais, né, pessoal? E os pontos colaterais também. Se você estiver com a bússola olhando exatamente na direção Norte, claro que a direção a gente já diz que é Norte, né, o ponto cardeal, né, Norte. Se você estiver olhando nessa direção aqui, a gente chama de Leste. Se você estiver olhando exatamente nessa direção e o cursor dando aquela travada que ele sempre dá, deixa eu ver se ele volta aqui ao normal, esse movimento não sei o que estou fazendo, ele vai já parar e volta ao normal. Vamos ver se voltou, voltou. Essa direção aqui é chamada Sul, né, e essa direção é chamada Oeste. Se você estiver olhando numa direção entre o Norte e o Leste, né, como nesse exemplo aqui, ó, vamos supor que a gente está olhando nessa direção do centro aqui da bússola pra cá, tá? Então, nós chamamos essa direção de Nordeste. Isso é importante quando a gente estiver vendo o conceito de rumo, né, você precisa saber o que é essa direção Nordeste. É quando você está olhando na direção entre o Norte e o Leste. Então, você chama Nordeste. Então, essa direção aqui, ó, é Nordeste. Essa direção aqui, ó, é Nordeste. Essa direção aqui é Nordeste. E essa direção pertinho aqui do Leste também é Nordeste. Quando você está exatamente na direção do Leste, aí perde essa noção de Nordeste, né, esse conceito de Nordeste passa a ser só Leste. Tá bom aqui? Essa direção aqui é chamada Sudeste. Quando você está olhando entre o Sul, né, e o Leste. Aí é chamada de Sudeste. Então, pode ser um pouquinho pra cá, né, pode ser pra cá também, ó, Sudeste, Sudeste. Tudo isso aqui é Sudeste. Se estiver entre o Sul e o Leste, a direção a gente chama ela de Sudeste. Novamente, eu repito. Essa questão de Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noreste vai ser importante quando a gente vê o conceito de rumo. Tá bom? Direção Sudoeste. Aí, quando você está olhando na direção entre o Sul e o Oeste, né, geralmente o Sol nasce aqui ao Leste e se põe ao Oeste, né, aqui é onde a gente se localiza, né, figurando o Norte. Noroeste é quando você está olhando entre a direção Norte e a direção Oeste. Então, essa direção aqui é chamada direção Noroeste, tá bom? Então, é preciso que você tenha também esse entendimento, né, Nordeste entre o Norte e o Leste, Sudeste entre o Sul e o Leste, Sudoeste entre o Sul e o Oeste, e Noroeste entre o Norte e o Oeste, tá bom? Deixa eu ver, eu acho que eu posso agora avançar aqui, né, que nós já temos uma ideia do que é essa declinação magnética, Norte geográfico, Norte magnético, agulha aponta para o Norte magnético, nem sempre o Norte magnético coincide com o Norte geográfico, né, o Norte geográfico e o Sul geográfico são pontos fixos, tá, porque não depende da influência do campo magnético da Terra, mas o Norte magnético e o Norte e o Sul magnético, que não está representado aqui, lógico, não dá para ver, são, se o Norte magnético é esse ponto vermelho, significa dizer que o Sul magnético vai ser um ponto nessa direção, porque tem que ser em linha reta, né, uma linha reta aqui, então vai estar por aqui, tá certo? O Sul magnético. E esses dois pontos, geralmente, não se coincidem. O Norte, o polo geográfico, Norte, né, e o Sul também são pontos fixos, não mudam de lugar, o que muda é o Norte magnético, tá certo? Porque a Terra é um imã, tá, então esse ponto, a agulha, por exemplo, se você está olhando para o Norte magnético, né, e a bolsa está apontando nessa direção, então naquele momento que você está medindo, o Norte magnético está naquela direção. Mas não significa que ele vai ficar sempre ali, pode ser que daqui a um ano, dois anos, três anos, não sei, alguns anos, esse Norte magnético, ele se desloque, ele pode estar para cá, se deslocar para cá, para a esquerda ou para cá, para a direita, tá certo? Então o Norte magnético, ele não é fixo, esse pontinho vermelho aqui, ele não é fixo, tá bom? Eu não consigo ensinar melhor para vocês, e também não vou considerar também que a minha explicação é a melhor do mundo, né, mas eu queria que vocês procurassem entender comigo. Professor, suas aulas são ótimas, excelentes, mas eu vou dar uma estudada também no material, eu vou ler o material que o senhor recomendou. Pronto, lê esse material também que eu vou disponibilizar para você, para você dar uma lida. Às vezes o autor de um livro, né, consegue explicar muito melhor, às vezes não, às vezes ele complica do que o professor, mas tudo bem, faz parte, tá? Vamos avançar? Agora sim, agora já que a gente tem um entendimento de Norte Geográfico, Norte Magnético, um entendimento que a bússola aponta para o Norte Magnético, a bússola não aponta para o Norte Geográfico, mas o Norte Geográfico está mais ou menos naquela direção. Sabemos que o Norte Geográfico, ele é fixo, é um ponto fixo, e o Sul Geográfico também, mas o Norte Magnético e o Sul Magnético não são pontos fixos, eles são oscilantes, tá bom? Agora nós podemos entender o nosso azimuth, que é um conceito, que eu gostaria que vocês procurassem memorizar esse conceito, mas também entender, entender esse conceito de azimuth, e também o de rumo. Vamos entender primeiro o de azimuth, eu prefiro, eu acho mais fácil entender o conceito de azimuth. É o ângulo horizontal, então vamos entender, o azimuth já é uma medida de ângulo, é o ângulo horizontal de orientação, ou seja, que vai dar uma direção para você, se eu tiver com uma bússola na mão e você disser assim, professor, o azimuth 30 graus, eu sei para onde é que eu vou girar, eu vou girar 30 graus para a minha direita. Se você disser, professor, azimuth 90 graus, eu vou girar 90 graus para a minha direita. Se você disser, professor, azimuth 270 graus, eu vou girar 270 graus para a direita, eu vou passar pelo leste, eu vou dar um giro, passar pelo leste, passar pelo leste, passar pelo sul, até chegar aqui no oeste, aqui é a direção de 270 graus. Mas eu chego já lá. Eu só estou querendo mostrar para você, entender, que azimuth é uma medida de direção. Então, se você me dá um azimuth, e me dá um valor em grau, eu consigo me virar para onde você quer. Você me disse, azimuth 30 graus, é essa direção aqui. Está certo? Que tem sua origem sempre no norte verdadeiro ou magnético. Na verdade, quando a gente está trabalhando com a bússola, se a bússola não estiver declinada, esse conceito de declinada, quando a gente vê a parte de declinação magnética, um pouquinho mais à frente, aí eu explico melhor o que é essa agulha, a bússola declinada. Mas vamos supor que a bússola não está declinada. Então, se você está medindo o azimuth, tanto o azimuth quanto o azimuth, ele vai ter sempre a mesma origem, que é o norte. Então, norte magnético. Você não está trabalhando com a bússola? Então, norte magnético, sempre. E o interessante é que, até o alinhamento da poligonóica, estão variando de 0 a 360. As medidas de azimuth vão variar de 0 a 360. Então, são informações que você não tem jeito, tem que memorizar. O que é o azimuth? É uma medida de direção, professor. A origem do azimuth, dessa minha medida, está sempre no norte. Vou já mostrar para vocês nessa figurinha aqui. E a leitura do meu azimuth varia de 0 a 360 graus. Varia de 0 a 360 graus. Está certo? Então, vamos lá. Vamos supor que você está com a bússola. E a bússola, ela é graduada. Eu esqueci de colocar um modelo de uma bússola graduada para vocês verem, pessoal. Mas, essa bússola aqui, ela não está graduada. Mas, deixa eu lhe explicar uma coisa. Se você olhar uma bússola Brunton, estivesse olhando uma bússola Brunton, depois desse vídeo, eu vou botar para o próximo vídeo e trago para você ver uma bússola graduada. Para você ver que ela é graduada em graus. Ela é dividida em graus. Aqui no norte, na bússola Brunton, ou pode ser qualquer outra bússola, existe um zero, que é chamado de zero grau. Que é a origem da medida do azimuth. Zero. No leste, você tem 90 graus. Então, se você estiver olhando diretamente para o leste, o seu azimuth é de 90. Porque o ângulo que forma entre o norte, no caso, magnético, mas pode ser o norte geográfico também, e a direção que você está olhando para o leste é de 90 graus. Essa direção é de 90 graus. Lembre-se, a gente sabe da matemática, que o círculo é dividido em 360 partes. Tá bom? 360 partes. Então, se você pegar 360 e dividir por 4, ou seja, em 4 pedaços, 1, aqui já é 2, aqui é 3 terceiro pedaço, aqui é o quarto. Então, vai dar 90. 4 vezes 9 é 36, 4 vezes 90 é 360 graus. Então, o leste vai ter um 90 graus, que é o azimuth em 90 graus. No sul, aí já é o 180, porque se você somar 90 com mais 90, vai dar 180. No oeste, vai dar 270. Se você somar 180 com mais 90 graus, aqui, vai dar 270. Então, aqui é 270 graus, direção 270. E aí, de 270, vai aumentando até chegar em 360 ou zero. Então, tanto faz. Você dizer que é azimuth em 360 graus, ou azimuth zero, a mesma direção. Está na direção do norte. E veja que no conceito, disse que a origem é sempre o norte. Então, quando eu vou medir a direção, vamos voltar agora para a figurinha aqui, quando eu vou medir a minha direção, a origem vai ser sempre o norte. Então, vamos supor que você está em um ponto aqui, lá na Escola Agrícola de Jundiaí, pode ser lá no Pomar, você está com a bússola na mão, e você está olhando para um outro ponto. Pode ser um canto de uma cerca, por exemplo, aqui. O ponto 1. Você está no ponto A, olhando para o ponto 1. se você medir esse ângulo aqui, pessoal, ele é chamado de azimuth, dessa direção, azimuth de A1, do alinhamento A1. Um alinhamento é uma direção. Essa direção, ela tem um ponto de origem, que é o A, e tem um ponto final, para onde você está olhando, que é o 1. Por isso que a gente diz que é azimuth de A traço 1, ou A1. Azimuth de A1. O que é o azimuth de A1? É esse ângulo aqui, que no caso aqui está indicado, é 36 graus. Ele é meu azimuth. A origem é aqui. Como você está olhando para a direita, e o mouse dando aquela travadinha clássica. Deixa eu ver se ele para aí, pessoal. Voltou. Pronto. Como você está aqui, olhando para o ponto 1, então você abriu o ângulo aqui. Esse ângulo é o azimuth de A1. Que no caso aqui está indicado, 36 graus, porque o azimuth é medido em graus. Está certo? 36 graus esse ângulo. Agora vamos abrir mais. Nós continuamos aqui no A, e vamos olhar agora para o 2. Está certo? Então o ângulo é maior. Olha o ângulo aqui como é maior. Está certo? A origem é a mesma. 0. O 0 aqui. Aqui é o 0. Nessa direção, se você estivesse lendo com a bússola Brunton, você ia ler 0. Quando você olha aqui para o ponto 2, aí a bússola já não vai dar mais 0. A bússola vai dar uma indicação de ângulo. Está certo? Que é o meu azimuth. O azimuth aqui está indicado? Não. Não está indicado. Está indicado aqui. Esse azimuth de A1, que é 36. Mas esse azimuth de A2 aqui, ele não está indicado. Mas eu sei que ele é maior que 90, porque se eu estivesse olhando na direção leste, o meu azimuth seria 90. Aqui é 90. Agora, se eu estivesse olhando na direção sul, o meu azimuth seria 180 graus. Mas eu não estou olhando nem para o leste, nem para o sul. Eu estou olhando para a direção sudeste. Então, o azimuth, que é esse ângulo aqui, ele vai ser maior que 90 e vai ser menor que 180. Tranquilo? Vamos olhar para o 3. Eu estou no A olhando para o 3. Eu abri mais ainda. Qual foi o ângulo aqui que eu abri agora? Esse aqui. abrindo aqui. Lá vem, lá vem. Eu abri até aqui. Uf! Então, já é um ângulo maior que 180. Porque se eu estivesse olhando nessa direção sul aqui, seria 180. Como eu passei da direção sul, eu fui para a direção sudoeste, entre o sul e o oeste, direção sudoeste aqui. Então, o meu azimuth é maior que 180 graus. E é menor que 270, que eu não estou olhando aqui para o oeste. Eu não estou olhando nessa direção aqui. Então, eu estou olhando nessa direção aqui. Do ponto A, que é esse ponto vermelho, até o ponto 3, direção sudoeste. O meu azimuth foi indicado? Também não foi indicado. Não está indicado aqui qual é o valor do azimuth. O que está indicado aqui são os valores de rumo. Quando eu for falar sobre rumo, eu acho que eu vou voltar para essa figura aqui. Então, mas eu sei que é mais de 180 graus. Eu sei que é mais de 180. Bem, na verdade, eu posso até saber. Pessoal, esse ângulo aqui não é 28 graus? E esse daqui para cá só. Deixa eu ver aqui. Aqui, daqui até aqui. Quanto vale essa abertura? Essa abertura pode ser para cá. Essa linha aqui. Essa abertura até aqui é 180 graus. Se eu pegar 180 e somar com 28, aí vai dar o meu ângulo, o meu azimuth. Que é quanto? 180 mais 28. 180 mais 28 vai me dar 208 graus. Então, se eu tivesse com a bússola brunta, uma bússola azimutal, olhando desse ponto A para o ponto 3, a bússola estaria dizendo que a minha direção ela teria um azimuth de 208 graus. que é esses 28, que é esse ângulo pequenininho aqui, somado com 180. Tá bom? Mas a bússola brunta já dá o valor angular do azimuth. Você não calcula o azimuth, você só mede. Você calcula o rum. Que eu vou dizer depois como é que você vai fazer para transformar rum em azimuth, azimuth em rum. Se eu estiver olhando agora na direção noroeste, entre o norte e o oeste, pessoal. Entre o norte e o oeste. Estou olhando nessa direção. Qual seria meu azimuth? A origem do norte, a origem do azimuth é o norte, e a medição é feita para a direita. Então, o azimuth vai ser esse ângulo aqui agora. Vou sair dessa bolinha verdinha aqui, e vai para cá, girando, 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 até chegar nesse alinhamento. Se eu estivesse olhando para cá com a bússola brunta, ela ia me dar um valor maior que 270, porque eu passei, o meu alinhamento aqui passou do oeste. Então, maior que 270 e menor que 360, porque eu não cheguei no norte. Dá para a gente saber qual seria, qual será o meu azimuth, e essa medida angular aqui? Dá, porque esse desenho está dizendo que esse ângulo aqui é 62. 62 graus. Se o meu azimuth, esse ângulo aqui, é o que está faltando para 360. 360, aqui não é 62? O ciclo completo não é 360? Então, se eu pegar 360, que seria um giro completo, sair do norte para o norte, subtrair 62 graus, 360 menos 62 graus, eu tenho 298. Então, nesse caso aqui, o meu azimuth, que não está indicado no desenho, não está indicado, você pode olhar o azimuth de A4, não tem indicação do azimuth, mas eu sei que ele é 298 graus. Por quê? Porque eu peguei 360 e subtraí só esse pedacinho aqui, que é 62, para obter esse aqui, esse ângulo aqui. Está certo? Então, dá 298 graus o meu azimuth. Se a gente trabalhar com a bússola Brunton, ela vai dar o valor 298 graus. A gente não calcula. Está certo? Por isso que é importante a gente voltar às nossas aulas, para a gente sair desse modo remoto. Tomara que ele seja uma exceção, eu não fique querendo sempre fazer aulas dessa natureza, não. Eu vou fazer aulas dessa natureza, mas, por exemplo, resolvendo exercício e postar para vocês ficarem estudando. Está certo? Mas, eu prefiro aulas presenciais, porque eu mostro tudo isso com a bússola. E mando vocês medirem, né? Medir os azimuths de, por exemplo, de um plantio de capim, por exemplo. Vai lá e mete os azimuths desses alinhamentos aí. Você vai lá e mete com a bússola. Está certo? Então, pessoal, azimuth é isso. É uma medida de direção. Sempre a origem vai ser norte. Isso é importante, porque quando a gente estiver trabalhando com rumo, no próximo vídeo, a origem vai ser ou norte ou sul, quando a gente está trabalhando com rumo. Aí eu vou lhe explicar por quê. Então, no azimuth, o azimuth é uma medida de direção. A origem é sempre o norte. Medido para a direita. Azimuth, à direita. Está certo? E também, seu valor, ele vai variar de 0 a 360. Se eu estou olhando exatamente no norte, o meu azimuth é 0. Se eu estou olhando na direção leste, o meu azimuth é 90 graus. Se eu estou olhando na direção sul, o meu azimuth é 180. Se eu estou olhando na direção oeste, o meu azimuth é 270 graus. Se eu estou olhando na direção norte, é 0 ou 360. Então, qual o conselho que eu dou para vocês? No caderninho de vocês, cara, faz um traço vertical aqui. Opa, deixa eu voltar. Faz um traço vertical aqui, um outro traço horizontal, de modo que esse ângulo aqui seja de 90 graus. E aqui você bota 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Está certo? E aí, se você estiver olhando, como eu falei para vocês, nessas direções aqui, sudeste, sudoeste, noroeste ou nordeste, aí você vai ter um azimuth, que você precisa, a bússola, quando você está trabalhando na prática, você mede, você não calcula, mas a gente vai trabalhar aqui também alguns exercícios. Então, nesse caso aqui, pessoal, se eu quiser saber, para a gente encerrar aqui, o azimuth de A1 já está dando um indicativo, 36 graus, o azimuth de A1, está certo? Ele já deu aqui, 36 graus. É o ângulo formado entre a minha direção norte e a direção que eu estou olhando, que eu estou considerando do meu alinhamento. Alinhamento aqui, onde eu estou olhando para onde um ponto qualquer aqui, esse ponto 1 aqui. Então, esse ângulo aqui já é o meu azimuth de A1, está certo? Qual vai ser o azimuth de A2? Olha o azimuth de A2 aqui. Eu estou olhando para o A2 agora, na direção nordeste. O azimuth de A2 é esse ângulo aqui, que é representado por essa linha. Não está indicando, mas eu sei que aqui é 46 graus. Então, se esse ângulo todinho aqui, ele vale quanto, pessoal? 180, vale 180. Se eu tirar 180 menos 46, eu vou ter esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui agora, o azimuth de A2. Está certo? Então, se eu pegar 180 menos 46, vai me dar 134. Está aqui. O azimuth de A2 vai ser 180 menos 46, que vai dar 134 graus. Esse é o meu azimuth. Do A2. O azimuth do A3. Está aqui o A3. Eu estou olhando na direção sudoeste. Eu não tenho a indicação do azimuth. Cadê o azimuth de A3? Essa linha aqui. Essa linha que eu estou circulando aqui. Lá vem, lá vem. Parou aqui. Esse é o meu azimuth de A3. Esse ângulo. A direita do norte. Só que você não tem esse azimuth de A3. Mas você sabe que esse ângulo aqui, ele vale 28 graus. Se o azimuth de A3, esse ângulo aqui todinho, passando pelo sul até esse alinhamento, e você sabe que até aqui é 180, quanto é que vale ele todinho até aqui? É 180 mais 28. É o que está mostrando aqui. O azimuth de A3 é 180 mais 28 graus, que vai dar 203. Está certo? 203 graus. 180 mais 28. Está errado, né pessoal? Está errado. E é um erro de digitação do livro, do autor. Porque 180 mais 28, não é 203 graus não. É 208. Está bom? Claro que eu vou deixar aqui 203, porque eu só fiz tirar a figurinha lá. Eu cortei e colei aqui. Mas é 208. É 208. Deixa eu ver se 180 mais 46. 180 mais 46 me dá 226. Ah, desculpa. Aqui eu estou subtraindo. 180 menos 46. Está certo. É 134 mesmo. Aqui está correto. E o mouse dando aquela travada. Ele sempre faz isso. Todo vídeo vai ter essa travadinha. Pronto. Não, ainda não. Eu não estou fazendo esse movimento. Pronto. Ó, 134. Está certinho, né? 180. Ai, Jesus. Como eu detesto quando esse mouse faz isso. 180. Deixa eu ver se ele para, pessoal. Eu não sei por que ele faz isso. Pronto. 180 menos 46 vai dar 134. Está correto. Agora 180 mais 28, né? 180 mais 28, que vai dar o azimuth do A3. É 208 graus e não 203 graus. Isso aqui está errado. É 208. Tá bom? E o azimuth de A4? Como eu falei para vocês, né? O azimuth de A4, ele é esse ângulo aqui, ó. É do norte, que é o zero, né? Indo, girando, 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 até chegar no meio alinhamento. Então, esse ângulo aqui todinho aqui, ó. Ele é o azimuth de A4. Eu já sei que é maior que 270. Porque se parasse aqui, ó. Se esse ponto 4 estivesse aqui. Então, o meu azimuth seria 270 graus. Porque aqui é 270. Isso você tem que memorizar. Não tem jeito. Zero grau, 90 graus, 180 graus e 270 graus. Tem que memorizar. Tá certo? É preciso. Tá bom? Então, mas eu estou depois de 270, ó. Tá? Se eu tivesse esse ângulo aqui, ó. Eu somaria com 270, eu daria o meu azimuth, né? Do A4. Tá bom? O azimuth do A4. Só que eu não tenho esse pequenininho aqui. Eu tenho esse ângulo aqui, ó. Que é 62. Aí eu vou subtrair de 360. Porque 360 seria se eu estivesse aqui e estivesse olhando para o norte. Ou seja, 360 graus. Então, se eu pegar 360 lá na figura e subtrair 62, 360 menos 62, vai me dar 298. Aí está certo. Essa medição aqui está correta. 298 graus. Tá bom? Então, pessoal. Vamos só para recapitular, para a gente encerrar aqui esse vídeo. Partir para o próximo. O azimuth é uma medida de direção, mas o rumo também é. Tá bom? Varia de 0 a 360. Isso é importante. Você tem que saber que o azimuth vai dar valores de direção de 0 a 360 graus. Não menor que 0 e não mais que 360. É no máximo 360. Tá? A origem do azimuth é sempre aqui no norte. E aí a gente mede ele para a direita e não para a esquerda. Tá? A gente mede a direita. Tá entendido isso aqui, pessoal? Tá? Volta para o início, né? Onde eu comecei a falar sobre o azimuth para você entender melhor. É o ângulo horizontal. Já que a gente está medindo com a bolsa, a bolsa mede o ângulo horizontal. Se eu tiver que medir um ângulo vertical, eu vou ter que utilizar outro equipamento. A bolsa não. Vou ter que utilizar, por exemplo, um clinômetro. Para medir um ângulo vertical e determinar, por exemplo, a altura de uma árvore ou de um prédio e tal. Então, é o ângulo horizontal de orientação, né? Que tem sua origem sempre no norte verdadeiro ou magnético, tá? Até o alinhamento da poligonal em questão, variando de 0 a 360. Até o alinhamento é porque você vai estar com a bolsa aqui num ponto e olhando para um outro ponto, que pode ser um canto de cerca. Ou pode ser uma árvore, sei lá. Qualquer coisa que você estiver olhando. Então, se você estiver olhando para um determinado ponto, a sua bússola já vai dar aquela leitura que é o azimuth. Se a bússola for azimutal. Que sua bússola pode ser uma bússola de rumo também. Mas a bússola que eu trabalho, a bússola brunta, ela é azimutal. Então, você já mede ali o azimuth. Que é uma medida da direção. Então, esse azimuth, essa leitura que ele vai dar, vai variar de 0 a 360. E a origem é sempre o norte. Que pode ser o norte magnético ou o norte verdadeiro. Tá bom? Tá certo? Então, ó. Ficamos por aqui. Eu acho que no próximo vídeo eu vou resolver um exercício. Exatamente. Nós vamos resolver alguns exercícios. Tá certo? É exercício? Não. É só uma figura para a gente dar um entendimento. Tá? Então, vamos deixar para o próximo vídeo. Nós já estamos aí com uns 40 minutos. Fique com Deus. E que Deus abençoe a vocês e a família. Tá bom? Ficamos por aqui.